Medicamentos, leites e suplementos vencidos. Equipamentos novos encaixotados há anos. Esses são só alguns dos problemas encontrados pelos vereadores de Goiânia, que fazem parte da comissão especial de inquérito, que investiga irregularidades na saúde da capital. Nós temos vários equipamentos de raio-x aqui dentro das caixas que nunca foram utilizados. Todo mundo sabe que produto que não se usa se perde, né? É dinheiro sendo rasgado, sendo que lá na unidade de saúde precisa do aparelho de raio-x. O leite especial para crianças venceu há três meses. Mais de 400 latas, avaliadas em cerca de 50 mil reais, vão parar no lixo. O suplemento para idosos também está vencido desde setembro deste ano. No almoxerifado, ainda encontramos caminhonetes novas, já plotadas com adesivos da Secretaria da Saúde, mas que nem foram emplacadas. E o pior, as motolâncias que há algum tempo sumiram das ruas de Goiânia e foram parar, adivinha onde? Aqui no Galpão a gente encontrou também, junto com os vereadores, olha só, 12 motolâncias que estão paradas, segundo aqui o vereador Cléstio, há três anos. Hoje não existe nenhuma rodando na cidade, né vereador? É verdade, o administrador aqui da unidade nos informou que estão aqui há mais de três anos sem condições e sem ser usadas. Agora, nós queremos saber se está sendo informado ao Ministério da Saúde que elas estão em normalidade de uso. Num canto do galpão, uma máquina que, segundo os vereadores, pode custar milhões de reais e que foi comprada para ser usada na maternidade Dona Iris. Isso há cerca de cinco anos, mas que nunca foi instalada. Também estavam ali embalados, novinhos, seis compressores de ar que deveriam ser usados em consultórios odontológicos. Hoje, são mais de 80 consultórios e praticamente todos sofrem com a falta de estrutura. Bem ali do lado, um monte de cadeiras entulhadas. Como é que eles estão explicando para o governo federal, essas motos que estão paradas há três anos aqui? Como se explica aí, aquelas pessoas que precisam do leite para a sua criança, está ali grande quantidade vencida? Os vereadores contam que pediram para a secretária de saúde, Fátima Murié, o plano de ação, mas que teria sido negado. A secretária vai ser convidada mais de uma vez para dar esclarecimentos à comissão e ao povo. Enquanto isso, o atual gestor, Dalmo Xerifado, tenta explicar tanta bagunça. Na realidade, é o seguinte, os serviços, de um modo geral, já de longas datas, precisam ter uma melhor organização, um melhor planejamento. E esse serviço aqui não é diferente do restante. A questão, então, não podemos pegar apenas essa gestão. O que essa gestão precisa fazer é sentar, organizar, planejar e corrigir o que está errado. Então, é isso que a gente espera que seja feito. E aí, vamos lá. O que é isso?